Se você viver uma vida ruim durante muito tempo, talvez algum dia alguma coisa boa venha a acontecer Estava tudo tão perfeito até aquilo tudo Eu vi quem amo pra descer e me deixar no mundo O demônio foi só uma peça, ele não foi o culpado Foi por meu erro que você já não tá nos meus braços E eu tô cansado, sabe, de vagar nessa terra Eu tô cansado de lutar nessa minha guerra interna Ser imortal não tem valor se você não tá comigo Os dias se passam, eu me no fim, me sinto mais sozinho Eu queria me desculpar, pois sei que foi minha culpa E nada poderá pagar, nem mesmo com desculpas O destino nos castigou, só me restou tragédia A santa observa do céu, o pecador na terra Ela me falou em um simples bandido que não tinha rumo ao lugar pra ficar Ela deu motivos pra não ser corrompido, sorri novamente sem se preocupar Vou te trazer de volta a Helene e eu juro aguarde o sofrimento terá fim Pois minha vida só tem valor se você estiver aqui Eu perdi tudo, pago sozinho no mundo Tentando fazer de tudo pra conseguir reverter E o tempo passa, a vontade fica escassa Amargura na minha alma e não me deixa viver Já não importa, o mundo não tem sentido pra mim Essa revolta só começou depois que eu te perdi E diz agora, achar mesmo que eu vou te obedecer O sofrimento na minha mente não deixa eu viver Então me diga pai, você quer que eu te obedeça? Depois de tudo que você fez, espera que eu esqueça? Eu não vou esquecer o que você fez, então pode anotar Eu tenho nojo de você e do seu DNA E me diga, pra você valeu a pena? Traumatiza seu filho por conta do seu problema? Não conseguiu vencer? Isso é problema seu Tudo que eu conquistar aqui será mérito meu E se você quer saber, não vou usar meu lado esquerdo Com o poder da minha mãe eu juro ficar em primeiro Eu não vou te dar o gosto de ver nossa semelhança Já faz tempo que eu mudei e deixei de ser uma criança Dia após dia, maltratados e cê não ligava Me perguntando se minha mãe ainda me amava Até que eu vi ela dizer Pouco a pouco eu estava ficando que nem você Eu perdi tudo, vá com sozinho no mundo Tentando fazer de tudo pra conseguir reverter E o tempo passa, a vontade fica escassa Amargura na minha alma Que não me deixa viver Já não importa, o mundo não tem sentido pra mim Essa revolta começou só depois que eu te perdi Me diz agora Acha mesmo que eu vou te obedecer O sofrimento na minha mente não deixa eu viver Já faz um tempo que eu soube da notícia E eu vi todos mandando eu seguir em frente A última vez que eu te vi, cê tava linda Eu não estava preparado, foi tão de repente A minha irmã morreu e levou algo de mim A vontade de levantar da minha cama eu perdi Eu não quero ver a luz de um dia e nem sair da sala Eu perdi tudo que eu tinha, eu não quero mais nada Muita vai mudar o que eu sinto olhando pro seu retrato Eu vejo a pura inocência presente no seu sorriso É que cê era um motivo pra eu tentar ser melhor Só que isso não vale nada, pois agora eu tô sozinho E o que você queria que eu seguisse em frente? Até o gosto da sua comida ficou diferente Mesmo quando eu reclamava cê sorria de novo E eu só quero sentir de novo esse maldito gosto Beats Yo, Anyrap, mais uma vez Vamos lá É, a nossa meta só acaba no 100k Já não importa, o mundo não tem sentido pra mim Essa revolta só começou depois que eu te perdi Me diz agora, acha mesmo que eu vou te obedecer O sofrimento na minha mente não deixa eu viver Beats O sofrimento na minha mente não deixa eu viver